O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, realiza hoje uma carreata na cidade de Suzano. O repórter João Vitor Rocha tem os detalhes. João, o petista tem mais algum compromisso nesta sexta-feira, João? Um ótimo dia a você. Muito bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. O dia vai ser bastante cheio, viu, Paula, para Fernando Haddad e do Partido dos Trabalhadores nesta sexta-feira. Ele já começou o dia conversando com nossos colegas da Rádio Jovem Pan de Piracicaba. Já fez também uma live no Instagram com o humorista do Gregório do Vivier. Está encaminhando sua vinda para cá, para Suzano, aqui o Parque Max Feller, uma das regiões centrais aqui de Suzano, onde por volta de 11 horas da manhã ele participa de mais uma carreata com apoiadores. E mais tarde ele tem novamente uma outra live agora com a apresentadora e atriz Mônica Iosi. E por fim ele vai participar dessa sabatina desses meios de comunicação do SBT, CNN e uma série de outras rádios e também de jornais impressos que vão participar dessa sabatina, já que Tarciso Gomes de Freitas, como a Nani Cox, nossa colega, acabou de falar, desistiu de participar do debate que seria realizado no dia de hoje. E esse assunto do debate é um tema que vem sendo bastante falado com o Fernando Haddad. Eu mesmo, Paulo, eu conversei com a pessoa da campanha de Haddad na última quarta-feira em uma agenda que ele estava sendo realizada na zona sul de São Paulo, uma carreata lá no bairro do Grajaú. E essa pessoa importante da campanha de Fernando Haddad me revelou que ele estava bastante empolgado com o debate que ia ser realizado nesta sexta-feira, porque ele acredita que seu bom desempenho nas últimas pesquisas dessa semana, que ele tirou a vantagem considerável de Tarciso Gomes de Freitas, derrubou para cinco pontos percentuais essa disputa, foi justamente por conta daquele debate do final de semana na Bandeirantes, que ele tinha tido um desempenho bem melhor do que o de Tarciso na avaliação de Haddad. Ele acreditava que seriam os debates que seriam os responsáveis por fazer essa virada do petista em relação ao candidato do Republicanos e o bolsonarista Tarciso Gomes de Freitas. Porém, o contra-golpe, podemos dizer assim, de Tarciso foi justamente cancelar a participação nesse debate de sexta-feira e a gente vai repercutir, claro, com o Fernando Haddad, esta não ida de Tarciso e qual a expectativa dele agora com a confirmação do seu oponente, que só vai participar de mais um debate, faltando 16 dias para o segundo turno. Paula. João Vitor, que segue acompanhando a agenda do Haddad nesta sexta-feira, daqui a pouco a gente entra em detalhes também sobre a agenda do Tarciso de Freitas. Camilione está acompanhando bem direitinho nesta sexta-feira e daqui a pouco a gente entra com mais detalhes sobre este assunto também.